É o testemunho de Luís Monteiro, da Associação de Estudantes da Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, sobre a mobilização de professores, alunos e auxiliares. Este dia 24 de novembro marca um dia importante de luta nacional, onde a nível da escola pública, alunos, funcionários e professores se juntam neste protesto. Contra as medidas de austeridade, este orçamento está, que vem privatizar cada vez mais os serviços da campanha e da escola em si. Vem também atacar os serviços de ação social, tanto a nível do secundário, mas também do superior. E este orçamento de Estado vem ainda trazer mais precariedade para todos os bólogos que decidem começar a trabalhar depois do secundário. E hoje esta adesão à greve foi grande, a Soares Reis, à partida, vai fechar, de forma que é um dia marcante na história da Soares Reis e do país, com esta forte mobilização da greve geral.